De Bernardo Bilena, poema para lembrar o eterno passado e o dia presente, revanche. Eu sei que já faz muito tempo que a gente volta aos princípios tentando acertar o passo, usando mil artifícios, mas sempre alguém tenta um salto e a gente é que paga por isso. Fugimos das grandes cidades, bichos do mato em busca do mito, de uma nova sociedade, escravos de um novo rito. Mas se tudo deu errado, quem é que vai pagar por isso? A favela é a nova senzala, correntes da velha tribo e a sala é a nova cela, prisioneiro nas grades do vídeo. E se o sol ainda nasce quadrado, a gente ainda paga por isso. Um café, um cigarro, um trago, tudo isso não é vício. São companheiros da solidão. Mas isso só foi no início. Hoje em dia, somos todos escravos. E quem é que vai pagar por isso? Eu não quero mais chance nenhuma. Eu não quero mais revanche. E quem é que vai pagar por isso?